Fui expulso do trabalho. Você trabalhava do quê? Tipo assim, lá a gente fala que é office boy, né? Tipo, ajuda com tudo, tá ligado? Eu levava o documento pra cá. Aqui também, pô. Aí, tipo, já levava o documento pra lá e fazia as paradas. Levava o cheque pros pessoal. Porque eu ralava, tipo, em gabinete com os deputados, os pessoal assim. Aí, tipo... Só ficava cantando e ouvindo música alta e eu caô. Demorou quanto tempo nesse trampo? Eu fiquei lá, acho que foi 11 meses, mano. Até... Ainda demorou um pouco. Não, fiquei pela ódio. Deu pra dar uma rendida. Ali não tem ponto sobre a resposta. Só que, tipo assim... Quando eu comecei a ir pra lá, que eu comecei, tipo assim... Todo dia eu tava indo, né? Acostumei com o trabalho. Mas aí, depois, quando eu comecei a ir, tive mais conexão perto de onde eu tava trabalhando. Aí, eu comecei a conhecer um morro lá, que era o Morro das Pedras, que é outra favela que tem lá em BH. Aí, eu já conheci várias pessoas de lá. E lá que eu já comecei a ter meio esse vínculo no funk, tá ligado? Aí, tipo assim, eu já tinha ido no estúdio, mas nunca tinha gravado uma música. Aí, eu comecei assim, não, eu vou começar. Pô, e você falou que seu pai, ele tem a musicalidade dele, mas ele toca MPB, etc. Como que foi pra ele, pra sua família, enfim, ver que você falou... Mãe, pai, vou cantar funk. Tá ligado? Ah, mano, eu acho que pra qualquer mãe e pai, assim, o primeiro impacto, assim, quando não entende, mano. Ainda mais que faz bastante tempo. O Norro, quando aconteceu, foi meio que um susto, né, mano? Tipo, pô, você tá trabalhando mó bem. No outro dia, você vai lá, é demitido e agora quer cantar funk. Virou funkeiro, tipo, mano, você tá tirando. Que isso, filho, vai trabalhar, caralho. É, mano, aí, tipo, com o tempo, fui entendendo que era isso mesmo. Continuei, tipo assim, caçando algumas coisas pra mim fazer, mas no foco de continuar soltando minhas músicas. E aí o reconhecimento foi vindo, mano, fui passando em vários lugares aí, conhecendo várias pessoas, vários DJs que foram me ajudando. Inclusive, salve, LV, é nóis, LVzinho. Primeiro DJ, tipo assim, ele, e o que eu falei primeiro lá, que eu chamo MDP, o LV. Tanto que o LV é o da Bala Love também, tá ligado? Ele tá comigo desde que eu comecei, mano. Os caras tá comigo, tipo assim, desde o início, mano. Acreditou desde o primeiro dia. É, mano, quando eu, tipo assim, ainda nem tinha música que virava na pista de BH ainda não. Então, os caras já tá usando, tipo assim, mó, mano, vai que é seu mesmo e pode ir, você vai achar a sua cara. Cara, BH, ele tem um estilo diferente, o funk de lá, né? Mano, o funk de BH é muito louco, é muito dançante. É, mais misturado, um piquezinho. É, eu acho ele soa mais lento, mas ele é... É gostoso o beat, mano. É o pique mesmo, lá nós falamos que é o pique mesmo, assim, balanceadinho, que a gente tá resfregando. Calma, tem uma dancinha, né, mano? É, então, o pique faz parte demais. E lá, o pique de BH, eu duro que, como é, tipo assim, tem vários tipos de funk diferentes, né? Alguns são mais padronizados, tem um beat mais de um jeito assim. O funk lá de BH é uma mistura mesmo, tá ligado? Pega uma melodia, tipo uma melodia mais arranjada, com um beatzinho sacana, tipo, jogando junto com uma melodia bonitona. É diferente, mano. É uma parada da hora e dá, tipo, muita liberdade, tá ligado? Com os DJs lá de BH, mano. Eu tenho afinidade com todos, porque os caras já sabem trabalhar. Ele senta do lado aqui, esse trem bonito, faz isso. Ele respira na hora, assim, faz só letrão, mano. Aí só sai letrão mesmo, não tem como.